Você já ouviu falar sobre fundos de crédito privado, né? Já falamos aqui no canal também sobre fundo de crédito High Yield. Mas e crédito High Grade? Sabe o que significa? Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Então já aproveita para seguir o nosso canal e ativar as notificações para não perder nada. Bom, para começar, o termo High Grade pode ser traduzido como alta qualidade de crédito ou alto grau de investimento. Consequentemente, quanto maior é o grau de investimento, menor será o seu risco de crédito. Portanto, investimentos com a classificação High Grade proporcionam um baixo risco de inadimplência para os investidores. Os títulos considerados High Grade são emitidos por empresas de grande porte que possuem amplo acesso ao mercado de capitais com histórico de pagamento consistente, avaliados na maioria das vezes com nota alta por agências de classificação de risco e normalmente são empresas listadas em bolsa. Aqui na Bradesco Asset temos o fundo Bradesco Explorer Crédito Privado High Grade. Ele é um fundo de fundos que possui em seu portfólio títulos com maior qualidade e baixo risco de crédito. É destinado a investidores qualificados e tem aplicação inicial de R$ 1.000. De forma resumida, High Grade significa alta qualidade de crédito e baixo risco. E High Yield significa alto retorno e, consequentemente, maior risco. Ficou mais fácil de entender o que é um fundo High Grade? Quer saber mais informações sobre os fundos da Bradesco Asset? Não deixe de falar com o seu especialista de investimentos ou com o seu gerente de relacionamento. E também não deixe de acompanhar o nosso canal para estar por dentro das últimas novidades do mundo dos investimentos. Por hoje é só. Tchau!